Processo 48.518.35.2012.14 Pedido formulado pela Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica de Afastamento Parcial da Subcláusula 5.11.2 dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado atrelados à OTE Candiota 3, referente à obrigação de recomposição de laços de energia proveniente de empreendimentos de geração com data de outorga igual ou posterior à da usina e de mesmo supermercado. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Em 21 de março de 2012, a CGTR requeriu o afastamento da exigência de que a recomposição de lastro dos CCARs atrelados à OTE Candiota 3, oriundos do primeiro leilão de novos empreendimentos de geração realizada em 2005, fosse feita com base em energia elétrica proveniente de usina do mesmo supermercado e com data de outorga igual ou posterior à da Candiota 3. Por meio de nota técnica, a CEM recomendou o provimento do pedido com a ressalva de que caso o preço do contrato de recomposição de laços seja inferior ao do CCAR, tal redução seja revertida em favor da modicidade tarifária. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Senhores diretores, a CGTE tem precisado recompor lastro, uma vez que, diante dos indicadores de desempenho do ano de 2011, o valor de sua garantia física foi reduzido a partir de janeiro de 2012, conforme estabelece a resolução normativa 169 de 2005. Por essa razão, como ela não tem sobras de garantia física suficientes para fazer frente à redução, ela tem feito a recomposição de lastro. Essa recomposição tem sido feita, mas não tem sido observada, a subcláusula 5.11.2, a qual exige que a aquisição de energia seja proveniente de zinã localizada no mesmo submercado e cuja outorga de energia seja de mesma data ou mais recente do que a Uteca Andiota 3. A CEM opina pelo afastamento dessa exigência. E nós já fizemos afastamento de exigências de igual teor em dois precedentes. Um é o despacho 4248 de 2009, mediante o qual nós fizemos o afastamento da subcláusula 5.5.2 do CCR do leilão A-5 de 2003 e também, em caso mais recente, da UHMUA. O que sustenta esses afastamentos está aí no item 8, porque há um risco de ser inexequível a essa exigência e, ao se exigir que a energia denominada tão nova quanto seja a única capaz de recompor lastro, a recomposição fica mais cara e impedindo que o consumidor cativo eventualmente se beneficie da redução de custos. Quanto à exigência de que a aquisição de energia ocorra no mesmo submercado da usina, essa exigência figura sinóqua, porque os montantes de energia contratada são sempre contabilizados no submercado onde se localiza a usina vinculada ao CCR. Então, com essas razões, nós fizemos o afastamento nos dois precedentes já citados. Observa ainda assim que, caso ocorra a redução de custo, ou seja, o preço do contrato de reposição seja inferior ao custo do CCR, isso seja repassado aos consumidores com base no parágrafo 1º do artigo 8º do decreto 5.163, que é um dos fundamentos de edição da resolução normativa 165. Portanto, eu aqui acompanho essa recomendação da SEM, razão pela qual é necessário determinar que a CGTE apresente todos os seus contratos de recomposição de lastro à CCE, a quem competirá avaliar se houve redução de custo de maneira a rebatê-la em favor da multiplicidade tarifária. Feitas essas explicações, eu passo ao dispositivo. Diante do exposto de que consta o processo 48.500.018.35.2012, voto para afastar parcialmente a subcláusula 5.12.2 dos CCRs atrelados à usina termoelétrica candidata 3, de modo a suprimir a exigência de que o contrato de recomposição de lastro envolva energia elétrica proveniente de usina do mesmo submercado e com data de outorgue igual à posterior da candidata 3. E determinar a CGTE que apresente à CCE os contratos de compra que vier a firmar para promover a recomposição de laços de venda dos CCRs atrelados à candidata 3, devendo a CCE, caso o preço do contrato de recomposição seja inferior ao do CCR, considerá-lo para fins do cálculo da receita de venda na respectiva proporção na parcela mensal da receita de venda da UTE. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu proclamo que a diretoria decidiu afastar parcialmente a subcláusula 5.12.2 dos CCRs da UTE candidata 3 e determinar que sejam apresentados à CCE os contratos de recomposição de laços para que a CCE, então, avalie-se a redução de custos para reverter em favor da multiplicidade tarifária. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Tchau.